Olá, nesse vídeo vamos apresentar uma parte aqui da Avenida Frei Serafim em sentido a igreja e a rua Coelho Rodrigues até o Shopping da Cidade aqui vamos pegar a direita para pegar aqui a nossa esquerda que é a Praça da Liberdade a nossa esquerda aqui está o Palácio de Karnak esse vídeo vamos seguir até a Avenida Maranhão lá no Shopping da Cidade Fede troca troca Vamos pegar aqui a nossa direita agora vamos descer pela rua Coelho Rodrigues Aqui gente é o centro-norte da cidade de Teresina ali na Avenida Frei Serafim se divide Norte e Sul chegando no Palácio do Karnak ali o centro se divide uma parte para nossa esquerda é o centro-sul e aqui para nossa direita o centro-norte da cidade de Teresina aqui onde está realmente o grande comércio da cidade bancos o que você procurar e quiser aqui você acha loja de eletroeletrônica eletrodomésticos vestuárias cama mesa e banho atacado e varejo lojas importados então aqui nesse centro tudo que você quiser comprar qualquer produto que você queira comprar você vai encontrar nessa região aqui no centro-sul centro-norte aqui vamos passar o cruzamento vamos chegar a prefeitura aqui a nossa esquerda a prefeitura da cidade de Teresina aqui na nossa direita esse hotel e essa praça aqui arborizada muito boa a nossa frente aqui está um shopping da cidade que na verdade é a feira dos importados aqui de Teresina né aqui no terceiro piso dá acesso ao metrô da cidade de Teresina estação shopping e a nossa frente é a feira troca troca e a Avenida Maranhão Rio Parnaíba essa Avenida Maranhão ela dá início no Parque Lagoas do Norte aqui na Zona Norte e vai até ao bairro Saci lá depois da BR-316 BR-226 vamos mostrar aqui um pouco aqui na área central centro-norte centro-sul aqui tem um shopping das cidades que é a feira dos importados de Teresina aqui é a feira do troca troca aqui também fica a loja matriz do armazém Paraíba que também fica a ponte metálica a primeira ponte construída aqui na cidade de Teresina para ligar Maranhão Piauí Teresina Timon centro-administrativo também fica aqui na Avenida Maranhão secretaria de fazenda do estado do Piauí também fica aqui na Avenida Maranhão aqui a nossa direita na Avenida Maranhão pessoal usam quase por toda a sua extensão como lava-jato lava-rápido lava-carro lava-moto abonea 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.